Bora começar? Vamos começar por Venezuela? Vamos começar por Venezuela. O que você achou aí desse telefonema do Macron a Lula? Olha, esse telefonema do Macron... Olha aqui. Esse telefonema do Macron a Lula traduz aquela que é a verdadeira posição do Brasil hoje. Vamos lá. Ah, você estava lá vendo leão, girafa, hipopótamo lá na África do Sul, né? E estudando o novo momento político da África do Sul. E a gente estava aqui envolvido com essas coisinhas. E o tio Rei aqui disse para o TSE, não é para ir na eleição da Venezuela. O TSE não foi, não é porque me obedeceu, mas porque era o razoável. Falei para a Muri, não vai a eleição da Venezuela. Aí a Muri não me obedeceu, a Muri foi. Então, é claro que há erros de condução nessa história. Erros de condução, o que eu digo é... Vamos lá, precisamos de algumas ponderações. É claro que o Brasil, como um dos países líderes, mas o principal país da América Latina, e sem dúvida nenhuma da América do Sul, o Brasil cumpre apostar numa solução pacífica na Venezuela. E apostar na transição. Era o que o Brasil fazia quando estimulou tal grupo de barbados. Eu estou fazendo essas ponderações porque eu já quero chegar aos canalhas que se refugiaram na defesa da democracia. Era o que o Brasil fazia. Porque pareceu, e a própria oposição venezuelana concordou, é bom deixar isso claro, que havia a chance de uma transição pacífica na Venezuela. Depois de, enfim, quase 25 anos de regime chavista, vamos lá, era a hora da transição, tentaram a transição pelo caminho... Transição. Tentaram a deposição do chavismo pelo caminho do conflito, do confronto. Não aconteceu. Ao contrário, a crise se extremou. Então, a própria Venezuela... A própria oposição da Venezuela disse, ok, vamos pensar a transição. E o Brasil apostou nessa transição e até aí estava fazendo a coisa certa. Não era o único. Maduro começou a dar sinais de que não seguiria aquilo que estava combinado. Quando começou, o regime começou a desqualificar para a disputa alguns adversários. Então, não, você não, você não, você sim. E acabaram chegando... Demundo Gonzalez, tudo bem. Acho que, numa aposta de que Demundo Gonzalez não conseguiria nada, né? Uma figura, até então, inexpressiva no terreno da oposição, ultramoderado, e, portanto, acharam, bom, não vai dar em nada. No entanto, tudo indica, houve a vitória do Demundo Gonzalez mesmo assim. Já estava claro, algumas semanas, umas duas ou três semanas antes da eleição, que Maduro preparava o resultado. Foi por isso que eu disse e defendi que a Murilo não fosse. A minha tese, que foi defendida aqui, também em coluna, na rádio, em todo lugar. A ida do Brasil à Venezuela só faria sentido se houvesse a clara perspectiva de vitória da oposição e que essa vitória e que o resultado seria respeitado. Porque aí, sim, aí o Brasil teria um papel maiúsculo ao fazer a transição, ao ajudar a fazer a transição. Inclusive, com a ajuda, se necessário, a ajuda econômica, porque nós temos como ajudar a Venezuela, como país, para fazer a transição. Só que tudo indicava, como aconteceu, que o Maduro preparava a continuidade do regime. E, por isso, eu defendi que era a hora de o Brasil, como diria Chico Buarque numa bela música, descrever um arco e não atracar no cais. Como o navio. Opa! Não. Aí não. Não, porque estão nos empurrando para uma coisa muito ruim. Então, eu digo tudo isso para chamar a atenção para o fato de que o envolvimento do Brasil e da diplomacia brasileira com uma solução pacífica e com a transição, tudo isso estava correto. Só não conseguiu identificar a tempo a elevação da temperatura na área do chavismo, madurismo, ou que nome tenha aquela estrovenga. Não conseguiu identificar aquilo a tempo porque, na verdade, tinha um truque em curso. E que era muito ruim para o Brasil e muito ruim para o presidente Lula. e aconteceu. Maduro encontrou ali a saída continuista, tudo indica, fraudando a eleição. Ocorre que a posição do Brasil ainda agora, a diferença do que muitos andam falando por aí, ainda agora, a chance de fazer a coisa errada é enorme, mas ainda agora a posição do Brasil está correta. o Brasil está dizendo vocês precisam demonstrar que venceram a eleição. Essa demonstração não aconteceu. Tem de ser uma demonstração obviamente crível, forte, suficiente para eliminar as dúvidas. Eu duvido que eles disponham desses elementos. O que o Macron fez com essa mensagem foi o seguinte, olha aqui, o texto redigido por Brasil, Colômbia e México ele está essencialmente correto. Saúdo o povo venezuelano pela eleição pacífica, a eleição em si foi pacífica, que veio depois, não, não se respeita o resultado. Então, saúda a população, fala que é preciso investir na paz, evitar conflitos sangrentos e tal, afinal de contas já há pessoas mortas, há mais de mil pessoas presas, como admite o próprio tirano, e diz que é preciso apresentar as atas. Atas essas, que até agora não foram apresentadas e que o Maduro diz que está disposto a apresentar lá para o correspondente ao Supremo deles, só que isso não vale, é essa coisa, aquele Supremo não é independente, o Supremo não é, a Procuradoria não é, a Assembleia não é, o Conselho Nacional Eleitoral não é, são todos órgãos do regime, então até agora o Brasil fez uma aposta, vocês demonstrem o resultado e aí então nós vamos ver, demonstrando o resultado o Brasil enfim, acata, só que isso até agora não aconteceu e à medida que o tempo vai passando, é claro que começam a pesar suspeições sobre esses documentos, porque isso está pronto, isso as urnas emitem, cadê? né, cada urna emite um boletim e é preciso que se verifique essa contagem que foi feita, essa soma, essa totalização que foi feita, uma verificação que o Brasil pediu na nota Brasil, México e Colômbia que seja imparcial, imparcial, quer dizer que os dois lados tenham igualmente acesso e possam atestar a veracidade daqueles dados, a nota da OEA que o Brasil não assinou falava numa verificação independente, portanto, feita por estrangeiros, aí o Brasil disse, a OEA não tem mandato para isso, ela não pode fazer esse tipo de exigência, de fato, fui ver, não pode, agora, é preciso ver também o que é que se chama de verificação independente numa ditadura, o que é independente numa ditadura? A oposição vai ter mesmo acesso? Elementos outros a partir de boletins de urnas, há um estudo até com brasileiros envolvidos, o New York Times endossou isso, chamou observadores independentes, atestam a provável vitória da oposição, então, o Brasil até agora, do ponto de vista realmente que importa do ordenamento internacional, o Brasil não endossou a vitória do Maduro, não é? E há um grupo de países ou de associação de países que já descartou antes mesmo de qualquer verificação a vitória do Maduro e aí eu acho que do ponto de vista das relações internacionais, obviamente há uma precipitação. Você vê, para o Macron ter parabenizado o Lula, é sinal de que ele pessoalmente não endossa a decisão tomada pela União Europeia. A União Europeia disse, não, não reconhecemos. os Estados Unidos já foram adiante. Não só não reconhecemos como parabenizamos o vitorioso Edmundo Gonzales. Outros países também fizeram isso. Essa posição também não é boa. Porque ela supõe que o Maduro faça o quê? Ó, opa, de fato, tentei roubar, não deu certo, tchau, estou indo embora. Não vai acontecer assim também. Então, terá de ser uma solução negociada, até porque a Venezuela é uma ditadura militar, é uma ditadura militar que tem um civil como líder. É o Maduro. Os militares até agora estão fechados com o Nicolás Maduro, mas é uma ditadura militar. Se os militares não derem um diktat, não derem um morro na mesa falando para o Maduro, chega, fomos até aqui com você, agora não vamos mais, nada acontece na Venezuela que não seja massacre, morte e porradaria. É claro que isso tem que ser evitado. É claro que um país como o Brasil não quer isso na sua fronteira. É claro que um país como a Colômbia não quer isso na sua fronteira. O Brasil, o Lula está no Chile agora. O Chile está muito longe da Venezuela. É um país governado por um líder de esquerda, mas evidentemente o peso que a questão venezuelana tem no Chile é muito diferente do peso que tem no Brasil. Então o cuidado até agora demonstrado é correto coisas que não podem acontecer de qualquer modo. Então vamos pegar pela teoria do fim. Vamos pegar do fim para o começo. O Brasil não pode endossar uma eleição suspeita. O Brasil não pode como país, o Lula não pode como líder político ser fiador de uma eleição na qual o mundo não acredita, mas não é que não acredita porque tenha preconceito contra a Maduro, porque as evidências até agora disponíveis apontam que ele perdeu. Então a gente não pode ser fiador desse regime. Ponto. Não dá para ser. chega, já foi erro o suficiente ter mandado o Amorim para lá. O Maduro já... O que acabou também trazendo muita confusão foi o posicionamento do PT, e o que acabou atrapalhando... Aí é um desastre. Aí é um desastre. Desastre, mas é um desastre reputacional do PT. Não é do Brasil. o Brasil é diferente do PT. Então, e sabe o que reforça isso? A líder da oposição na Venezuela, a Maria Corina Machado, deu uma declaração ontem importante agradecendo o posicionamento do Lula. E eu acho que é muito dentro da linha do que você está falando em relação ao Macron. Disse ela, abre aspas, como venezuelana, fico muito agradecida pela resposta de alguns governos que de alguma maneira são próximos a Maduro, como Brasil, Colômbia e México, e que assumiram posições muito firmes para que a verdade eleitoral seja conhecida. Agradeço, disse ela, a oposição da Venezuela. Agradeço a posição nítida do governo do Brasil e do presidente Lula ao exigir que divulguem os boletins um a um. Fecha aspas, foi o que disse Corina. Eu acho que é nessa linha do que você está falando, né, o Reinaldo? Sim, exato. A gente lendo alguns aqui no Brasil, a gente fica com a impressão de que o Lula está de braço dado com a Maduro dizendo isso aí, companheiro, você ganhou a eleição. Isso é mentira. Isso é mentira. Foi por isso que eu citei hoje, se me permite, não quero me estender demais, mas é uma coisa esclarecedora, porque é uma frase muito famosa na política mundial, né? É por isso que eu citei hoje o inglês Samuel Johnson, que é um mito da cultura do Reino Unido, da Inglaterra. Ele era tudo, inclusive dicionarista. e tem a famosa frase dele, né? Que o patriotismo é o último refúgio de um canalha, né? E a frase é muito mal compreendida. Foi muito mal compreendida porque ela começou a ser muito divulgada aqui por um colunista, não vou entrar em minudências, importante e tal, que tirava essa frase do contexto, como se todo o patriotismo fosse canalice. Não era nada disso. Ou Samuel Johnson pertencia a um movimento chamado Patriota, ele escreveu documentos para esse movimento, até traduzi um trechinho hoje, botei o link do texto original. O que ele reclamava, o que ele passou a reclamar, e essa frase é de 1775, ele começou a reclamar que muitos, que ele chamava canalhas, estavam entrando no movimento por oportunismo. Ou seja, usavam o movimento para esconder seus próprios interesses, que não eram, que não eram a pauta do movimento. Então, o que eu estou dizendo é que hoje no Brasil tem muita gente fazendo a defesa, ó, o Lula, onde já se viu, Lula não é um democrata, Lula demonstra que odeia a democracia, Lula prova que não é um democrata, com isso, Lula renuncia à democracia. Isso é uma aberração, isso é uma aberração. Dizer que o Lula, por causa da Venezuela, não é um democrata, como se então a história do Lula pudesse ser resumido à sua posição sobre a Venezuela, mas isso é de uma canalice. Então, assim, tem gente que, em nome da defesa, são os canalhas que se refugiam na defesa da democracia. Não é? Até porque alguns desses canalhas estão falando que a Marine Le Pen é bacana e é democrata, que não há nada de errado em o Trump disputar eleição nos Estados Unidos, moralmente errado, do ponto de vista legal ele pode, tanto aquele candidato. Que é legal, ainda bem que não tem TSE nos Estados Unidos, senão ele não poderia, que é bacana não ter. Que é gente que está afim de descobrir onde é que está o bolsonarismo de centro. Que acha que não há nada de errado com algumas das postulações as mais abjetas que o bolsonarismo faz. Então, é gente que está flertando com teses fascistoides aqui no Brasil, esses mesmos, com o mesmo nome e sobrenome e a mesma fuça, porque tem gente que tem rosto, tem gente que tem fuça, com a mesma fuça, aí diz que o Lula não é democrata. O único cara que ganhou três eleições diretas no Brasil. Uma delas depois de sair da cadeia depois de 580 dias preso sem prova. não. Ele continua sendo democrata. Ainda que venha reconhecer o que seria um erro grotesco na eleição, continua sendo democrata. Agora, democratas também fazem coisas erradas e podem tomar decisões erradas. Gozado que decisões vigaristas não pregam que, sei lá, os Estados Unidos rompem com a Arábia Saudita, por exemplo. Ou sempre que você mantém relações com um determinado governante que não é democrata, você deixa de ser democrata também. Isso é uma burrice. Isso é um infantilismo. Isso é política nessa era de ficar incitando idiotas nas redes sociais. Entende? Isso é política de quem se estivesse na Inglaterra estaria estimulando lá o quebra-quebra da extrema-direita. Agora, insisto, o Lula vai ter que tomar... O Lula precisa saber quais são as consequências de, eventualmente, ele endossar uma eleição suspeita. Porque nós não precisamos... Tem mais uma coisa, hein? Que é fundamental. O Brasil não precisa nem endossar a eleição nem romper com a Venezuela. Não precisa. Aliás, não é pra romper. O Brasil não tem que ficar rompendo com o país assim, ah, você não é democracia, então eu tô fora, não quero saber de você. De novo, quem é que faz isso no mundo? Você já imaginou? Já imaginou a Europa olhando para o resto do mundo? Ah, não quero, sabe? Eu só falo com democratas, hein? O que não for democrata tá fora das minhas conversas. É mesmo? Estados Unidos. Olha, não falo com quem não é democrata aqui, não tô conversando. É mesmo? Isso existe? Alguém faz isso? Que eu saiba ninguém. Quem faz isso? O Brasil teria que fazer isso? Então, nem precisa romper, mas também não precisa assumir. Não precisa aceitar o resultado. porque a essa altura também as atas estão começando a perder importância, né? Isso é o que se chama ata. Como assim? A eleição? Fez uma semana ontem, essas atas estão prontas, essa contagem tá dentro do primeiro dia, cadê? Onde é que tá?